Essa aqui é a Delta 22. Uma arma dessa na mão de um vigilante, acredito eu, faz uma diferença, não faz? Olha isso aqui, coisa linda, zera! É o sonho de qualquer um. Mas eu quero te chamar a atenção do nosso curso totalmente grátis, curso de porteiro, vigia e controlador de acesso. Você acredita nisso? Do jeito que você acredita que um dia você não vai ter uma ideia, que é isso. O link está aqui embaixo, clica lá e você vai ter uma surpresa desse jeitinho aqui.